Você já é uma referência. Qual é o seu Instagram? Romário.migue1 Eu vou dar uma palestra no Moçambique, já recebi um convite e nós temos um projeto de criar escola, como eu falei só que estamos a criar um novo projeto que é Tudo Começa na Mente então tem um slogan lá que eu falo, vai cuidar da tua mente porque tem pessoas que cuidam mais do pé eu conheço, eu tenho umas amigas brasileiras quando ele quebra a unha nossa, parece que o mundo acabou quem vai cuidar, entendeu? então, nós criamos esse projeto que é surreal porque não adianta, cara você cuidar do pé e deixar a mente assim olha, a Bíblia diz assim vós tendes a mente de Cristo a pergunta é, o que você está pensando? mas para você pensar, você tem que ouvir ontem o Pablo disse uma frase muito incrível a ação muda o pensamento estou depressivo, você está deitado, é cero, age a ação mata o medo é a ação que vai matar o medo nem, eu quero que me aprova, eu quero ser desbloqueado age para você ver age, vai agindo, vai pedindo discernimento vai orando você vai ver se vai ficar do mesmo jeito? não vai, cara, não tem como então, a fé sem obra é o quê? é morta então o que você precisa fazer? obra, ah, não tenho clareza vai andando devagar vai pedindo discernimento não tem como se você agir, cara não tem como o cara escreveu aí, ó vaza angolano você vai terminar a palestra e eu vou vazar pela falta de respeito que você teve com ele tá? pode ficar aí que eu dou na palestra tchau sério mesmo? o que é que vocês querem que eu fale, então? vamos lá dos meus livros tem mais um então, eu escrevi esse livro os 10 mandamentos da pobreza que te impedem de enriquecer por quê? porque eu vivi num num continente todo mundo sabe que é um dos melhores continentes do mundo continente mais rico mais bem sucedido que a África vocês sabem disso, né? quem tem dúvida? a África é o berço da humanidade só que a pobreza lá é extrema entendeu? aí eu estava pesquisando qual é a origem da pobreza? alguém consegue me responder essa pergunta? qual é a origem da pobreza? qual? mais quem? falta de Deus falta de Deus então, eu descobri que a origem da pobreza é orgulho mas tem esses todos são mandamentos por exemplo a mentalidade errada imagina alguém ouvindo isso imagina alguém ouvindo que o método IP custa 15 mil reais eu quase me xingar quase me espancar mas eu falei eu vou fazer o método IP eu falei quanto é o quê? 15 mil eu falei 15 mil é um salário anual de quem ganha salário mínimo cara eu falei você é doido eu falei eu sou mesmo e daí? porque quem tem mentalidade errada nunca vai entender quem tem mentalidade do reino nunca vai entender e eu entendi eu entendi uma coisa cara não adianta contar algo grande para quem tem mente pequena não adianta a Bíblia o provérbio é incrível o que o provérbio diz? o provérbio diz que quando você aconselha um tolo ele vai te odiar mas quando você aconselha uma pessoa sábia ele vai te amar eu quase me espancar uma vez que eu fui aconselhar alguém eu falei nunca mais na minha vida vou abrir a minha boca para falar algo para você quero que você sim Romário o que o IP fez na sua vida? o IP, mano cara eu primeira coisa quando eu cheguei em casa eu fiquei com uma raiva de muitas pessoas que me humilharam eu fiquei dois dias sem dormir direito com muita raiva mesmo eram pessoas da minha família aí o que aconteceu? eu estava andando e eu não queria perdoar essas pessoas eu falei Deus eu não quero perdoar eles fizeram muito mal aí Deus falou para mim o seguinte não importa o que você quer falei caraca não importa o que eu quero mas cara o IP ativou a ira em mim eu tipo tem coisas que eu não aceito mais ou eu se afasto você fica e faz faz o que você quer mas me deixa longe entendeu? é isso que mudou show de bola alguém tem uma pergunta para o Romário aí? uma pergunta lá é isso que eu quero ver